Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês? Espero que sim, se não tiver vai ficar, se Deus quiser e ele adquirir. Mas antes disso, você que gosta do nosso canal e quer acompanhar o nosso canal lá no Instagram é arroba gordinha linda 58, tá bom? E lembrando gente que foi feito, eu fiz, um outro canal, um canal secundário que é o canal Sem Papas na Língua com a Mica Mendes. Por que que eu fiz esse canal, gente? Pra quando os vídeos aqui desse canal, do canal Gordinha Linda, ficarem com restrições, eu postar lá nesse canal Sem Papas na Língua com a Mica Mendes. E o segundo canal que a gente tem é o canal do meu marido, gente, que também eu tô postando vídeos lá também. Qual é o nome do canal do seu marido, Mica? É só verdade, tá bom gente? Se vocês tiverem dificuldade de encontrar, é só ir na comunidade do nosso canal. Lembrando que o canal dele, gente, ele faz resenha com humor, vocês vão rir bastante, né? E lembrando que Marilda vai voltar sim, tá? Então vamos aqui as nossas resenhas sem muitas delungas. Vamos falar da rica de Taubaté, gente? De rica, gente, não tem nada. Vamos falar da mentirosa de Taubaté, da portiça de Taubaté, daquela pessoa que é extremamente narcisista. É, narcisista. Pois é, gente. Vocês sabem que foi feita uma resenha aqui no nosso canal sobre o vídeo fake dela, né? Dela e do namorido. Muita gente pergunta onde é que está esse vídeo. Esse vídeo está no canal do namorado, da portiça de Taubaté, tá bom gente? E o que que aconteceu? Vocês sabem que foi aquela papagaiada toda, né? Aquele fake todo ali que... Será que ela pensa que os inscritos são bogos? Muitos delas são, mas os nossos inscritos não são. São bem atentos e muito inteligentes. Por isso que vocês estão aqui. Então, gente, no finalzinho do vídeo, tem um negócio que me deixou muito encafifada, sabe? Que já já eu vou falar sobre isso. Não tinha visto, não tinha visto, não tinha reparado isso. Mas as meninas entrando em contato comigo e disseram, Mica, coloca o fone de ouvido que você vai ouvir melhor. E isso eu fiz. Coloquei o fone de ouvido e fui ver. Gente, eu fiquei passada com o que eu ouvi. Foi. Porque no final, gente, no final do vídeo... No final do vídeo... Tem a filha da rica de Taubaté chorando. Ela tá chorando e o choro está um choro abafado. É, está um choro abafado. Então, o que a gente deduziu? Que a criança estava no outro quarto, trancada. Com a porta fechada. Gente... Pra mim, isso é surreal. Porque eu não faço isso nem com bichinho de estimação, jamais. Eu tenho um... Eu tenho um Lulu aqui, gente. O Lulu é o dono da casa. O Lulu manda na gente aqui. Manda. Por quê? Porque eles são fofos, gente. Eles são carinhosos. São tudo de bom. Imagine uma criança, gente. Fazer isso. Dava pra ver nitidamente a criança se esguelando. E o choro estava um choro abafado. Não deu tempo pra ir ver hoje se ela tinha cortado o vídeo. Porque algumas das meninas disseram assim, Mika, vai lá no vídeo. Pra você ver o absurdo. A menina chorando. E eles estão fazendo de conta que não tá acontecendo nada. E dito e feito, gente. A criança se esguelando. E os dois atores de Taubaté. Que por sinal, atuam muito mal. Atuam muito mal. Não estavam nem aí. Estavam se preocupando mais em mentir pros inscritos. Sobre o vídeo fake, né? Mais fake do que nota de 3 reais. Gente, pra mim isso não... Gente, como é que pode isso? Mas vai vir os adoradores aqui falar. Não! Ela não fez isso. Gente, vão lá no vídeo. E vejam. Com seus próprios olhos. A criança chorando. Se esguelando. E os dois bonitões lá. Como se nada tivesse acontecendo. Aí muita gente vai dizer. Mas será que o pai não vê isso? Gente, não vê. Aliás, ele vê. Ele sabe de tudo. Como eu já falei pra vocês. Não sei porquê. Mas eu tenho a impressão. Que ele tem um rabo preso com ela. Tenho essa impressão, gente. Eu não posso fazer nada. Se eu tenho essa impressão. Não adianta. Eu abri um canal. Pra mim dizer uma... Falar uma coisa que eu não acho. Então, eu tenho... Eu sou sincera. Eu sou verdadeira. Eu sou transparente. Não tenho papas na língua. Não sou o Mario Vai com as outras. Tenho opinião própria. Quem conhece o nosso canal. Sabe que eu tenho opinião própria. Eu não vivo mudando de lado. Hoje eu não gosto de uma pessoa. Amanhã eu tô lambendo a pessoa. Não, gente. De maneira nenhuma. Posso... Posso até ser meio radical em certas coisas. Mas eu sou assim, gente. Sempre fiz o nosso canal sozinha. A única pessoa que eu quero parceria é com vocês e com Deus. Com Deus e com vocês. Entendeu? Nunca tive... Nunca tive parceria com ninguém. Sempre fui sozinha. A única parceria que eu quero é com Deus e com vocês. Que são os nossos inscritos. Porque, gente. É muita... Ai, eu fico assim passada. Eu fico... Fico triste. Fico triste. E o John John, gente. Ele não tem pulso firme pra isso. Primeiro que eu acho que ele tem o rabo preso com ela, sim. E segundo... Que ele não tem responsabilidade. Ele vive na casa dos pais, gente. Ele não tem responsabilidade nenhuma. Vocês estão entendendo? Não tem responsabilidade. Não tem... Não quer trabalhar. Não quer arrumar emprego. Isso está difícil. O emprego vai trabalhar como motorista de aplicativo. Já falei isso. Como motorista de aplicativo. Olha, gente. O Lulu latindo ali. Ô, meu Deus do céu. Pra quem não conhece, esse é o Lulu da minha mamãe. Coisa mais linda desse mundo, gente. Fica latindo pra entrar no quarto. Né, meu amor? Fica latindo. Mas a mamãe colocou ele lá na sala. Porque ele fica... Não deixa, gente. Eu sossegar. Não deixa mesmo. Brincando. Né, Lulu? Querendo beijinho. Pois é isso, gente. É complicado. O John John não tem responsabilidade nem com ele. Nem com a vida dele. Porque mora com os pais, né? Não foi um cara que... Gente, na minha opinião... Ai, meu Deus. Que calor, gente. Gente, tô derretendo aqui. Na minha humilde opinião... O John John foi comprar um carro. Porque ele não alugou uma casa, né, gente? Alugou um quarto. Comprou um carro mais barato. E foi trabalhar, gente. Arrumar seu emprego. Mas não. O homem não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade de nada. Pode até ser um bom pai. Cuidar bem da menina. Enquanto ele estava dentro de casa. Mas a partir disso, ele não tem responsabilidade. Não tem responsabilidade nenhuma, gente. Não tem. Não adianta dizer. E o John John, gente? A cabeça dele eu não sei onde é que tá. Porque o cara fazer uma tatuagem... A mesma tatuagem que a ex-mulher queria fazer... O cara desse tá bom, gente? Da cabeça? Tá bom da cabeça? Não tá, gente. Tá tendo algum problema. E precisa de tratamento. Cadê os pais do John John que não vê isso? Cadê os pais do John John que não vê isso, gente? Tem que ver isso e saber o que realmente tá acontecendo. Não é verdade, gente? Pois é isso, gente. Se vocês gostarem, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer inicialmente do fundo do meu coração. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra dizer, gente. Porque na hora que eu desligo a câmera, aparece. Aparece coisas. Pra que eu esqueci. Pois é isso, gente. Acho que só é isso mesmo. Que eu achei um absurdo o que a portiça de Taubaté fez. Mas eu acho que ela tirou, viu? Ela tirou. Ela cortou o vídeo. Mas, com certeza, muita gente já deve ter baixado, né? Eu, pelo menos, já tenho ele aqui comigo. Pra qualquer BO, né? Eu mostrar. Beijão, gente. Até o próximo vídeo.